Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje estamos aqui para ver os jogos grátis aqui da PSN Plus de agosto de 2021 É isso aí, lembrando pra você que é dono do Play 5 ou Play 4 Basta você ter uma conta ativa na PSN Plus que esses jogos estarão disponíveis gratuitamente pra você aí na sua continha Show de bola, mas vamos lá, vamos começar aqui já falando dos 3 jogos grátis deste mês O primeiro deles é Plants vs Zombies Neighborville É isso aí cara, jogo maravilhinho aí de tiro em terceira pessoa dessa franquia maravilhosa que é o Plants vs Zombies O jogo original do celular cara, eu joguei pra caceta, eu joguei no PC na verdade Mas joguei demais, deve ter zerado umas 5 vezes aí, sensacional E eles lançaram essa spin-off que é com um FPS de terceira, na verdade não é FPS né É um jogo de terceira pessoa aí de tiro que você controla as plantas contra os zumbis né, como é o nome do jogo Essa aí já é a terceira sequência né, tem o 1, o 2 e o Neighborville agora Que parece ser bem divertido, não joguei ainda, mas se for igual os outros aí vai ser sensacional Depois temos aí Tênis World Tour 2 também Jogo de tênis aí focado no realismo, vocês estão vendo aí o Nadal e o Federer disputando um contra o outro É um jogo bem focado no online, ele tem bastante coisa pra você fazer no online, tem bastante coisa pra você baixar Esse tipo de coisa, então dá pra baixar jogador, dá pra baixar uma porrada de coisa E aquele jogo, aquele negócio né, jogo de tênis sempre é divertido É, mas sei lá, esse é mais ou menos tá galera, eu já joguei um pouquinho dele Ele é mais ou menos, não é lá grande coisa, eu prefiro os Virtua Tênis da vida ainda Mas de graça tem a injeição na testa né E pra terminar temos esse Battle Royale de porrada É isso mesmo que você está vendo na sua tela É um Battle Royale de porrada com espadas, com magia Cara, parece ser sensacional, um jogo novo, não saiu ainda, chama Hunter's Arena Legend E ele vai estar disponível aí, tanto pra quem tiver Play 4, quanto pra quem tiver Play 5 Tem duas versões do jogo, as duas vão estar grátis E parece ser divertido cara, né, Battle Royale já meio que enjoou Ele é um Battle Royale de até 30 jogadores, então os mapas são menores E por conta de ser, a maioria das paradas aí, ser mais de perto, tá, o melee né Como a gente fala, o cara dá porrada ao jogar uma magiazinha Parece que o jogo vai ser um pouco menor, um pouco mais contido E que vai dar mais essa diversão aí, mas parece interessante né Os gráficos estão bonitos e parece que a gameplay vai ser divertida Acho que é uma pegada diferente aí, um jogo de Battle Royale Que foque em melee né cara, em dar espadada ou porrada Com as duas outras armas aí de corpo a corpo né Mas é isso aí, então esses são os três jogos desse mês Deixe nos comentários aí o que você achou Gostou ou não gostou Se você odeia algum jogo que tá aqui, se você ama algum dos jogos que tá aqui Deixe nos comentários que eu quero saber Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation E aí